Olá, eu sou o Matheus Muratore, repórter do Supersportes e do jornal Estados de Minas, e o Golden State Warriors é o campeão da NBA na temporada 2021-2022. A equipe conquistou a NBA depois de vencer o Celtics nessa quinta-feira por 103 a 90, no jogo 6 das finais, fora de casa conseguiu se impor, fez uma partida praticamente retocável, teve poucos momentos de sofrimento e foi dominante, pode-se dizer, nesse jogo 6, para fechar a vitória que deu a equipe ao título, um título com muitos méritos. A equipe não começou bem a série final, mas conseguiu emendar três vitórias seguidas, sendo duas delas, na verdade, fora de casa, e agora levanta o troféu de campeão, vai conquistar ali os anéis de forma muito merecida e pela sétima vez na história da franquia. O Boston Celtics é uma equipe muito jovem, com certeza ainda vai ter muita coisa para acontecer na história desses jogadores, também do técnico que estava na primeira temporada como profissional, pode-se dizer, profissional à frente de uma equipe, mas o Golden State Warriors campeão quatro vezes desde 2015, também frequentando duas finais e outras ocasiões, então, certamente, é uma equipe que coloca a dinastia novamente em pauta, sendo que agora de uma forma um pouco mais remodeladas, e ainda tem bons jogadores, quem sabe até para pensar no futuro, sendo que vai ser liderada pelo trio Draymond Green, Stephen Curry, que foi o Finals MVP, melhor jogador das finais, com muito mérito, e também Clay Thompson, além do técnico Steve Kerr. Hoje aqui, uma homenagem ao Golden State Warriors, e também parabéns à equipe do Boston Celtics, que vai, com certeza, dar muito trabalho ainda no futuro, e também agradeço a você que acompanhou a NBA aqui no Super Esportes, sempre também no Estado de Minas, e também no Portal UI, como pode ver aqui também, já ilustrado, campeão com autoridade, a equipe do Golden State Warriors, também ali no Jornal Estado de Minas, desta sexta-feira. Forte abraço, nos vemos agora só em outubro, mas ainda tem algum basquete, tem competições internacionais de seleções também, vamos ficar de olho, e também tem o draft chegando, hein? Forte abraço e muito obrigado.